Bom, é isso aí meus amigos pescadores, tô aqui no pisqueiro do mineiro, vai dar aparecendo aqui no card, nos vídeos que eu já vim aqui pescar, vocês sabem que o atendimento aqui é top né, então filho bom a casa torna, galera, passava aqui um pouco a voz pro mineiro, ele fez uma soltura aqui top no tanquinho, que é o tanquinho do sucesso né, tanquinho do sucesso. Fala rapaziada, beleza? Cacilho pesqueiro do mineiro, hoje já é dia 9, chegando aí pra quase meia-noite, já é hora, quase meia-noite, chegando pro dia 9, já é dia 8, chegando pro dia 9, Tem uma galerinha aqui já, o que você galera tá fazendo aqui será? Rapaziada, dá uma olhada nisso aí, churrasquinho, dá uma olhada como que tá ruim o pesqueiro do mineiro. Galera, nosso pesqueiro funciona 24 horas, a gente tem um tanquinho do sucesso, que foi quando a gente começou alguns anos atrás, e hoje nós temos um lagão bem grande aí também, porém, a gente agora no inverno voltou com o laguinho enregaçando tudo, soltamos só 400 quilos de tilápia num lugar que tem só 55 vagas, galera já tá na fila pra amanhã, vem pra cá, amanhã vocês vão ver o regaço de tilápia, tilápia voando amanhã. Olha os pescadores aí, esses pescadores querem aparecer aí, ó, Marcelão, que nóis, aí ó, apareceu lá no YouTube, lá, vai moer amanhã, vai moer amanhã, se não moer, pelo menos carne tá tendo, ó, hoje eu comi o jacaré sem saber, velho, hoje, os pedido tá aqui, aí ó, eu perguntei aí, como é que é a carne de jacaré, tem tudo, né, isso aí galera, chega aí, contato, o endereço tá aqui na descrição, chama o mineiro lá, pede pra participar do grupo também, beleza? Agora é um outro dia, vou mostrar um pouquinho de tanque pra vocês, aqui tem bastante pescador aqui, galera, igual o mineiro falou, foram soltos 400 quilos de tilápia aqui, só tilápia é bruto, hein, não filmei pra vocês, mas agora vou começar a filmar a ação pra vocês, beleza? Tô com um inscrito do canal aqui também, ó, o Marcelo, acompanha o canal também, tá com a esposa dele ali, a moça dando um pau nele ali, tô apoiando, tô apoiando, pegou duas já, ele pegou nada, pegou a experiência, né? Experiência, experiência minha não passa agora, mas é isso aí, daqui a pouco ele falou que vai começar a dar aula pra mim também, eu vou ficar aqui só, no apoio moral, mas é isso daí, acompanha o vídeo, já deixa o seu like, comenta aí, rumo a 2k, hein, galera, falta pouco aí, no final do vídeo eu vou estar fazendo uma surpresa pra vocês aí, sobre um sorteio que eu vou estar fazendo no canal, beleza? No final eu explico pra vocês. Aí, galera, falei que pelo menos alguma coisa eu ia mostrar. Nossa, que é pesado, hein? Não faz barulho não, que é dela pra mim. Ela não é muito perto pra escapar, né? Queiroz, volta muito isso aqui, queiroz. Eu sei, eu não, que é longe, eu tenho que... Puxa, você puxa, puxa, ela não veio. Aí, aí, galera, olha isso aqui, você tá doido, dedo duro, hein? Depois eu mostro pra vocês. Cabeça de jenga. É, aí, ó, repia, garota. Isso aí, bora pescar mais. Galera, outra, hein? Na boca, queiroz. aqui não, jacaré. Segura aqui. aí, aí, galera, repia, galota. Isso aí, bora pescar. Bom, nós demos amigos pescadores, estou finalizando mais um vídeo pra vocês aqui. Estou com o meu amigo Carlão Queiroz. Carlos Queiroz. Esse aqui foi meu companheiro aqui da minha estadia em Campinas. Fomos em diversas pesqueiras aí, né? É, mais uma vez aqui, ó. No mineiro. só eu peguei peixe. É, ele pegou sete, né? Oito. Você pegou oito tilave, eu peguei duas. E, falar pra vocês, o dia inteiro sem pegar nada, 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 nada. Isso porque eu fui solto com 400kg, galera. Eu não gosto dessa piscicultura bom design, não. Minha opinião, eu não gosto. Você gosta, queiroz? Não. Não come, né? Trava tanque, galera. Eu prefiro o Caconde, Caconde e Kobayashi, tá? É, as melhores, melhores piscicultura aqui, que você solta, a tilave já come. Ela, claramente, engole um zon puro. Mas, cada um é cada um, né? Cada um tem sua opinião. Mas, esse aqui foi solto com 400kg ontem, igual eu falei pra vocês aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Meu amigo Queiraz aqui vai ficar aí, vai ficar uns bons dias aí, sem ver eu pra fazer a pescaria. Mas, nossa amizade vai continuar aí, firme e forte. Ele vai sair na região de Cardoso lá, fazer a nossa pescaria com a gente. Mato Grosso é isso, hein, galera? Vai dar trabalho pra gente lá, tá? Por que eu estou falando isso, galera? Porque isso aqui foi meu último vídeo em pesqueiros, tá? Dia 15 e 16 eu vou estar na região de Cardoso já. Eu vou voltar pra lá, filmar aquelas bocudas, aqueles gravatão amarelo que é o Piel Sul. Beleza? Aí, pai, estou voltando, hein? Galera, no começo do vídeo eu falei pra vocês que teria uma surpresa pra vocês sobre o sorteio. Isso mesmo, o Vila do Pescador vai fazer uma surpresa, um sorteio pra vocês top, 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 tá? Vai estar aparecendo pra vocês aqui na tela o que vai ser sorteado. No meio da semana, mais ou menos, eu tento gravar um vídeo explicando como que vai funcionar a regra. Mas, ó, vai ser top, tá? Vai ter vara de 4,20, da Albatross. É um kit pesqueiro, tá? E se quem ganhar no Rio também vai poder utilizar. A gente vai enviar pra vocês em todo o Brasil, beleza? O frete é por conta nossa, beleza? Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, vem fazer parte da sua família. E é isso daí. Fiquem todos com Deus e um grande abraço da Vila do Pescador. Até o próximo vídeo. Até mais.